Um homem que estava foragido por roubo, acabou preso depois de se envolver em um acidente de trânsito e entrar armado num hospital particular de Ariquemes para receber atendimento médico. Quando a equipe começou a fazer a listagem que o paciente carregava consigo, identificaram que ele estava portando uma garruxa artesanal calibre 36 e sem numeração. Questionado pela equipe de saúde sobre a arma, que não poderia entrar no hospital, o suspeito afirmou que iria entregá-la a um funcionário que trabalha com ele em uma fazenda em Ariquemes. O hospital acionou a polícia militar informando sobre o acidente e a entrada de um paciente armado. Quando a guarnição checou a identidade do homem, localizou um mandado de prisão contra ele por roubo ocorrido no ano passado em Ouro Preto do Oeste. Ele recebeu voz de prisão, mas por ter se submetido a um procedimento médico, o suspeito ficou detido em observação no hospital particular de Ariquemes, no Vale do Jamari. Então, vamos lá, vamos lá.